Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Soluza Unicontábil. Bom, esse vídeo eu vou falar direto com os advogados, advogadas. Realmente eu abri direto aqui o site da Receita Federal com essa notícia que saiu agora dia 22 do 1. A Receita se posicionando em relação ao Simples Nacional com a Sociedade Unipessoal da Advocacia. Realmente é difícil entender, é difícil, quando às vezes a gente faz alguns vídeos falando que é difícil empreender no Brasil, por vários motivos, um deles é realmente essa gestão tributária que é realizada hoje no Brasil. Eles aprovaram realmente a lei, a nova natureza jurídica, que é a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Todos esperavam que essa Sociedade Unipessoal pudesse já de imediato entrar no regime do Simples Nacional. E eu estou fazendo esse vídeo para comunicar que não é isso que vai acontecer. A gente não precisa de uma alteração, como a Receita Federal está se posicionando aqui. Como está escrito, em função da criação da nova natureza jurídica, que foi a Lei 13.247, eles informam que para se inscrever com essa natureza jurídica no Simples Nacional, vai precisar haver uma alteração no artigo 3, no artigo 3º aqui da Lei 123 de 2006, para determinar as naturezas jurídicas que podem, e aí incluir também a Unipessoal de Advocacia. Então, para todos os doutores e as doutoras que quiserem realizar a abertura da empresa Unipessoal, pode abrir, mas nesse momento nós só vamos poder optar ainda pelo regime do lucro presumido. Então, não tem nenhum posicionamento em relação à Prefeitura, se poderia ser uma atividade também considerada uniprofissional, onde você tem o ISS trimestral, você não precisa pagar o ISS sobre faturamento, a gente ainda não tem uma posição sobre isso, mas eu acho que essa notícia é uma notícia muito importante para todos os advogados e advogadas no Brasil, que provavelmente vão fazer a abertura da empresa agora, contando com pagamento no Simples Nacional e não vai poder optar pelo regime do Simples Nacional. Tá bom? Esse aviso aí para vocês, doutores, e continuem acompanhando nossos vídeos, que sempre que a gente tiver novidade em relação a isso, nós atuamos aí bastante nessa área de sociedade de advogados, com consultoria, com assessoria contábil e de legalizações também, mas a gente não vai poder optar pelo regime do Simples Nacional para essa nova natureza jurídica. Tá bom? Qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente ou pode acessar, eu vou deixar na descrição do vídeo, solucionecontab.com.br barra advogados, e lá tem um formulário e lá você pode deixar sua dúvida e seu contato também. Tá bom, doutores? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.